O primeiro Centro de Saúde do bairro São Luís foi o primeiro a receber ações do programa Cria Mais Perto de Você, que amplia a assistência de saúde à população e passa a contar com o atendimento das especialidades do Centro de Referência Integrado de Arapiraca, nas próprias unidades básicas de saúde do município. A ação conta com a participação de uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde que traz informações importantes para os moradores aqui do bairro São Luís e de todo o entorno dessa região. O secretário de saúde de Arapiraca, Glifson Magalhães, destaca a importância do projeto para a saúde da população da cidade. Esse projeto a gente vem desenvolvendo desde o primeiro semestre desse ano, planejando, porque na verdade é uma junção de recursos financeiros, equipe de saúde e os prestadores, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, hoje a gente aqui está ofertando alguns serviços onde a população local, ela demanda mais. Ou seja, consulta oftalmológica, exames de ultrassom, exames de patologia clínica, ou seja, os exames de sangue, alergista também, como também, ineditamente, a gente vai lançar também aqui hoje a implantação do DIU, para as mulheres que são assistidas pelo primeiro centro de saúde. A gente observa que, por exemplo, um usuário é atendido hoje pela unidade de saúde, então até que ele receba, por exemplo, uma marcação de uma especialidade médica, ou então uma marcação de um exame, dependendo do que seja, demora um pouco, às vezes bastante, né? Em função da demanda que é grande, né? E a partir do momento que a gente está lançando esse projeto, o grande objetivo é aproximar. Por quê? Eu pego os que estão há mais tempo e quem chegou agora não vai demorar tanto. Porque quanto mais rápido a gente consegue fechar diagnóstico e começar o tratamento, mais rápido a gente consegue ter sucesso no tratamento. Bom, e o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, não poderia ficar de fora de um momento importante como esse, principalmente quando se trata de saúde pública, prefeito. Dado a quantidade de gente que tem aqui, a gente vê que já é sucesso. Isso é uma oportunidade de fazer com que as pessoas, principalmente as idosas, tenham a facilidade de ter o serviço mais próximo de suas casas? Claro, isso é um trabalho feito pela equipe da Secretaria de Saúde. Esse trabalho é um trabalho social, né? Muitas pessoas que procuravam as unidades de saúde, hoje estão vindo aqui no centro e com isso resolver o seu problema. Eu acho que gradativamente, em cada comunidade onde a gente vai fazer isso, nas outras unidades, nós vamos levar todo o serviço especializado, que é necessário. Mas é um trabalho que foi feito num estudo financeiro, com a participação de toda a equipe da Prefeitura, envolvendo todas as secretarias, principalmente a Secretaria de Saúde.